No final do ano passado, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aumentou o salário dos deputados estaduais em 73%. Aí um artista chamado Tonho Croco fez um rap de protesto e colocou no YouTube. E aí, adivinha o que aconteceu? O deputado, na época estadual, Giovanni Scherini, simplesmente pediu uma representação no Ministério Público para averiguar possível ilicitude nesse rap. Alegou o suposto crime contra a sua honra. Eu pergunto, que honra, deputado? Na prática, é uma clara tentativa de censura, de constranger um artista que está exercendo seu direito legítimo, a liberdade de expressão, e está exercendo a sua cidadania, fazendo um protesto. Afinal, é seu dinheiro que vai para pagar esses inúteis. Hoje, acreditem se quiser, esse deputado, Giovanni Scherini, é deputado federal. Ganha R$ 26.723,00 todo mês, tranquilamente, para propor projetos de lei inúteis, como regulamentar a profissão de terapeuta holístico. Ou então, propor a criação do dia do desafio. Que isso? Não vai adiantar porcaria nenhuma para o Brasil. Então, eu proponho que todos vão até o canal do YouTube de Giovanni Scherini e negativem seus vídeos. Também enviem esse recado para seu e-mail como deputado. E, por favor, nunca mais votem nesse sujeito. Se a gente não eliminar as ervas daninhas que tentam mostrar as suas garrinhas contra o povo, daqui a pouco querem censurar até vlogueiro. Ninguém vai poder nem sequer emitir uma opinião ou protestar contra um abuso de verdadeiros inúteis parasitas da sociedade. E parabéns aí ao Tonho Croco. Se possível, faça até outros raps, outras músicas nesse sentido, porque com certeza você conseguiu atingir a ferida, onde dói. E é isso que o povo tem que fazer. E para o Scherini e outros deputados indignados com o protesto, simplesmente, vocês não passam de funcionários públicos com um nome pomposo, deputado federal. Vocês é que são os nossos empregados. Então, a honra quem tem é o povo, não vocês. Se coloquem no seu devido lugar e se recolham à sua insignificância, pois vocês valem muito menos do que ganham. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho